Olá meus amores, já tirou aqui minha cama, aí ó, a mãe deu aqui uma varrinha pra tirar o lixo, depois a gente vai tirar a cômoda e depois o guarda-roupa, né? Por último vai ser guarda-roupa, mas eu não sei, né, se vai tirar a cômoda hoje, né? É porque a cama, o ar, é, vai montar hoje, né? Ele já tá preparando ali pra montar o guarda-roupa, como vocês viram, né? Então, é isso e acompanha o vídeo! Vamos, meus amores, é, pai tá trazendo tudo, é, aqui nas táuas, é, pra poder montar o guarda-roupa, né? Tá trazendo, e vamos lá, acompanhando! Tá feliz, mãe? Tô, né, gente? Agora vai começar ali, primeiro vai montar o guarda-roupa, e depois... Eu mostrei pra vocês, né, ali, é, montar o guarda-roupa, tirando aquele... Mas já varreu ali, né, mãe? Isso, falta eu apanhar, né, o lixo? Aham! Botando água, botando pedra aqui, né, sabe, que tá morrendo de cedo, né, água tá quente? Então, meus amores, a gente vai montando aí de sequência, a gente vai filmando, né, o fogo? Isso aí, hein? Então, é... Ele é grande, né, mãe? É. Então, acompanha o vídeo! Isso, pra não perder como vai ficar, né? Que vai ser o vídeo em duas etapas. Vai ser preparando, né? Não, quer dizer, montando tudo e depois mostrando tudo pronto, né, mãe? Olá, meus amores! Olá, meus amores! Boa tarde, né, Nádia? É, boa tarde. E hoje é o quê? Hoje é domingo, né? Isso. Quando foi sábado, foi o aniversário da minha avó, né, muito lindo. E só mesmo a gente daqui mesmo, não vem filho de fora nenhum, só se tiver por aqui mesmo, né, Nádia? Sim. E os netos e aqui mesmo, pronto. Somente. Como vocês já estão vendo aí no título, né, hoje a gente vai mostrar pra vocês como ficou o meu quarto. Isso. Então, o quarto é dela, quem vai mostrar é ela, né? Então, vou pausar aqui e já vamos direto pra mostrar pra vocês como ficou. Então, meus amores, aqui está a minha cama. O lugar da roupa tá ali, né? É, daqui a pouco eu mostro lá. Primeiramente, mostrar a cabeceira dela, chegar mais perto. Pra vocês verem como é bem direitinho, ó. Tem esse detalhe aqui. Aí, aqui, é... como é só, Lá? Aqui tem a gaveta. Olha as partes da cabeceira, né? Isso. Tem essa gavetinha, tem uma parte embaixo, ó, pra colocar também. Aqui também tem um cantinho pra colocar. Tem um cantinho ali, ó, pra colocar mais... Aqui é um trabalho, né, que tem meio mais... E, por enquanto, esse guarda-roupa tá aqui, porque ainda falta tirar, né? Como eu disse a vocês, olha só o ninho que tá aqui. E se vocês quiserem que a gente grave, arrumando, né, e tal? É, que eu vou tirar essa roupa aqui tudinho. Se vocês quiserem que eu mostre tirando as, né, botando as roupas lá, pra poder arrumar o meu, Deixa aí nos comentários, se não for desativado, né, o YouTube tá fazendo essa nojenteza com nós. Que eu não sei porquê. Não sabemos. E principalmente pra postar o vídeo que tá dando trabalho. Isso. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Embaixo, olha só como é. Os pés dele tem... Não sei se vai dar pra churrar. Tem... É, tem... É de madeira. Tem de rodinha também. E tem... Rodinha. E tem... Lá no meio. É lá no meio. Aqui é a base, ó. Como vocês estão podendo ver. Muito pesado. Ai. Aqui é a base. Aqui o colchão, ó. O colchão já tá com a capa. E a minha luva, né? Então, não vou tirar pra mostrar pra vocês, porque dá muito trabalho. E... Aqui do outro lado. Do mesmo jeito, né, Nath? Do mesmo jeito, né, enfim. É. E... E aqui é o guarda-roupa. Ó, deixa eu filmar assim de longe. Vai aparecer aí, né, mãe? É. É, então mostra aí, Nath, se tá arrumado ou não. Então, gente, bora lá. É... Mostrando. É. Como é que está? Tá dando uma desfocada aqui, deixa eu... Pronto, focou. Olha só. Ali foi ela que não durou o boba endrobado, né? É. Desconsiderem ali. Mas aqui está, ó. Esse vestido dela aqui foi o vestido dela... Da ABC em 2015. Foi. Do ABC, então tá guardado. E... Aqui tá as coisas dela, né? Os produtinhos que ela ganhou do aniversário. Vestida, que é só vestida aqui, ó. Aqui embaixo eu coloquei só a toalha, né? Aí vamos pra outra parte. Ele é todo de correr, né? Pelas... Aqui... Aí aqui é boneca quando ela... Quando ela fez um ano, quando ela ganhou essas bonecas. Ó, gente. Aqui as bonecas. Aí aqui tem roupas pra mim sair pra algum lugar. Aí aqui tem... Aqui também tem umas blusas, né? É, aí já tá bagunçado. Porque ela bagunçou, não foi, Nádia? Foi, gente, sem querer. Né? Ela bagunça mesmo. Aqui também tem um short. Aqui tem roupas de dormir. Aqui são as roupas de dormir, aqui, ó. Tem mais... Aí aqui tem as gavetas de peças íntimas. Isso. São peças íntimas. E aqui estão alguns biquínis dela, toalhinha. Meia. Meia, a bolsinha dela. Quando ela tá gripada, ela leva... Quando ela ia pro colégio, né? Agora que tá estando em casa. É, gente. E... Aqui tem umas roupas de caminhada, né, mãe? E também umas roupas de dormir. E umas roupas de dormir, né? Uhum. Então ele é bem grande, né? Ó, como vocês... Muito grande. Agora eu vou puxar essa outra parte pra vocês verem. Olha só. Aqui, gente, tem o meu uniforme. É. Olha aqui, né? Ainda tá sobrando, ó. Só tem essa parte aqui, né? Por quê? Por quê? Por enquanto só tem esse lençol, né? Só tem muito lençol, mas a cama dela é de solteiro. Aí, então, vamos ter que comprar mais lençol. Se quiser fazer doação aí de lençol, né? Brincadeira, gente. Mas é isso. Só ela só tá com esse lençol aqui, ó. Porque a cama foi comprada agora, né? Então a gente depois vai comprar mais. Aqui tem calça. Aqui tem o meu uniforme, né? Tira a mão e eu mostro os uniformes, né? Os uniformes dela tá aqui. E aqui também, ó. Ainda tem essa parte de baixo também, ó. Né? Ali é calça jeans dela. E, meus amores, é isso, né? Nós temos pra mostrar pra vocês. Que toda conquista nossa, a gente gosta de mostrar, né? Isso. Então, esse é como ficou o quarto de Nádio. Só que a gente vai tirar aquele lá, né? Aí sim, aí vamos passar o quarto lá. Vamos tirar o guarda-roupa, né? É. Então, espero que vocês gostem, né? Gostou? Sim, não vamos esquecer, vai ter uma foto antes e do depois do meu quarto. Isso. Vai aparecer no finalzinho. E tem também um pouquinho como começou a montar, porque não deu pra filmar muito. Foi no dia do aniversário da minha afilhada. Foi, na verdade, foi muito corrido. Muito corrido. Não deu pra filmar muito, né? Mas o pouco, a gente filmou. Então, não esqueça de deixar aquele joinha pra nos fortalecer. Compartilhar, né? Comentar. E se você não é inscrito e quer fazer parte da nossa família, vem fazer parte. Ativa o sininho. E um beijo da Cris. Um beijo da Nádia. Um beijo com Deus e tchau. Tchau.